O que é que eu vou fazer? Como é que vocês têm tantos jogadores jovens e tão cansados e o que era? Mano, aposto que o Gil está com a mesma equipa desde o começo, ele não trocou um jogador. Sim, mas eu estou a dizer trocar, trocar, por causa do cansado. E contra os bots, mano, é o que eu faço. Mano, eu contrai o sai e contra a certa, vou jogar contra a central, estou já a ver. Mas, mas vocês que têm jogadores jovens e eles pensam assim. É tão contra ti, vou jogar com um signo de defesa, doutor. Vou ter que estar senão ao teu carro e jogar em contra-ataque. E o resto a esta hora. Não sei quem é que está a apai a comer, já me está a dar fome. Claro, está a tentar a ver. Este é o Mitchell, de certeza. O que? Está a comer. Não sei, não sei. Só sim, senhor. Mesmo. Se foda-se para que é que ele foi para ali, meu. Estupidez. Foda-se. Provizesiva para ali. P 지난as décadas para derreter. Salta". C wynodir da Silva. P 아직 de posicção para levar pelo caminho. Antes de tapa-se. Fantamos o pelo do while. E morreu Raimondi É isso que eles roubassem Oh, eles realmente abençam eles aqui Eu vou ver a situação Capuano Usando o seu defenso acumen To cut it out Moving into the advanced position Well, eles tinham possession Of the ball But all that good work Now counts for nothing Excellent challenge That was perfectly timed And it is gonna be a corner Well, they won't get too many opportunities today They have to capitalize from set Can he do it to take the lead? Tremendous block And there it is The opening goal 1-0 And they'll feel they deserve it Yeah, what is this man? Fuck Well, as we see it again The 1-2 is so hard to stop When he's done like that And then from that sort of range He's never gonna miss that Easy finish in the end Oof Oh boy, that bad Good Oh, that bad Well, Bonnie's in the way What a bad Oh, that bad Chance here Well, Bonnie's on the way Well, Bonnie's on the way Possession 1 Bom, já está. Já está a coisa. Mas levantou-se rápido. Oh, central. Central! Ah, o que é isto? O que é isto? Podas! Fiera. Plenty of forward momentum here. But can they produce? And no worries for the goalkeeper. O que é aquele chute de pé esquerdo, meu? Fode, Nix. Por acaso, nem foi R1, foi R2. Mas, mesmo assim, o... Eu jogo no Fifa. Então, R1 é para correr, meu? Eu só sou para vocês. Para mim, foi sempre o R1. Então, jogas como no PES? Não. Não, eu chute com o CIRCLE. Ok, trocas suas botões já. Já perdi. Já perdi. Morreu no lado. McDonald. Da Silva. O que é o CIRCLE? 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 Mas, como eu estava a dizer, o resto estava a posicionado depois de sair com o pé esquerdo e mandou-o-o para o pé direito. Aliás, foi ao contrário. Bom, aqui é o replay. E, para ser verdadeiro, eles mantêm-o. De nada. Não tem a maior chance de mantê-o. Maravilha. 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 O que você está fazendo? O que é isso, mano? Eu não sei onde está o meu nec, mano. Man, você não vai falar, eu posso fazer, mano. Olha o meu espaço. O jogador está vendo o ataque, foi forte para ganhar a bola. Ah que cabrão. O refeiro decidiu que haverá apenas 1 minuto de tempo adicionado. Dê-lo uma tentativa, o jogador está fazendo o seu trabalho, pegando o toque. Bem, uma chance de tomar o treino, realmente é. O Trout envia o gol. Quando vi o gajo cortar para dentro, eu já sabia que a bola vinha para o seguinte posto. Foda-se, até o gajo está ali ao pé da bola, nem se faz a ela. Mano, isso... cheguei a ouvir. O gajo da liga nunca ia estar para o primeiro. Ele ali ia marandar Darkman. Está bem, já. Ser menos óbvio. Também depende onde é que ele está. Se ele estiver no primeiro, não vale a pena eu mandar para lá. Nada, de vez em quando é estar e foda-se. O que seja o que Deus quiser. Mas ali naquele gajo viu-se o medo, mano. Quando ele cortou para dentro, mano, ele ali a mirar para o segundo posto. Mano, aquilo foi tão certinho como eu ganhei num aro milhões, mano. É, cara. É, agora é ver, oi é ruim. Não, enquanto eu tiver ele aqui E tá MC, ó, agora eu penso se tivesse MC Não, eu vou Não, eu vou estar ali mesmo a campar Capuano, com um desafio Não, não, exatamente isso É, também acho O que é isto, mano, o que é que ele meteu a puta da cabeça, bro? Foda-se, não faz sentido, mano Ah, foda-se O que é isto, mano, como é que isso é possível? Como é que isso acontece? Goló Mano, eu não entendi, mano Eu não entendi o que aconteceu Tu estás contra a tua própria perna, ou o que? Não sei, mano Eu desde primeiro, é caramba Da Silva McDonald Ah, mano, cabrão Bloc Não dá, mano, é um talho, meu E isso foi um bom read Foda-se, eu já jogaste quase tudo de vôlei, mano Caralha Oh, Eve Mano, boas Mas, foda-se, estás a brincar, não estás? Mano, não podes fazer isso, mano Mano, não podes fazer isso, mano 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 Mano, usaste no primeiro jogo contra mim, mano Talvez, alguém vai vencer vai vencer ou são? Então, isso deu certo a pipe, para apostar, mano Foda-se Não podes fazer isso, mano Eia, mano Eles já falaram entre eles, mano Isto está tudo comprado, mano Está tudo comprado, mano Vamos, tem que ser, tem que ser, tem que ser, temos que formar aí uma equipa, mano, que se foda o Santatiano, vamos com o Lyon, e tá feito, mano, temos que nos unir, mano, não tá foda, mano. GOLO! Ui, tu ainda não sei se sabes a melhor, ainda não estás a par o que é que acabou de acontecer hoje, mano, a merda que aconteceu hoje. Eu não sei se já viste no Discord, mas os gays, pronto, mano. Sim, faz parte, vou contar o tema. Tenta, sends it back, and finishing there with more of a whimper than a bang. Derek, that reminded me of you, finishing like that, it's just terrible. I wouldn't have done that well. Oh, that's an interesting pass. Opportunity here. Oh, the keeper making sure that was pushed well away from danger. And snuffing up the danger. Well, they haven't been at their best today, that's for sure, but this game is far from over, and the fans are certainly reminding them of that. You've got to think there'll be one more chance or two. Can he finish? Good defending to prevent the chance. And the flag does go up. Must have been close. He's got space. Can he find someone at the far post? Aware of the threat, solving the problem. Salgado. The clock is ticking. They need an equaliser. Bayern are pushing. The fans are noisy. They get forward, but time is very much against them. And still a chance. And in the end, no damage done. Well, I really thought that was in, but the keeper will be getting lots of pats on the back from his manager and players alike after that. Good movement. And the danger cleared. And dispossessed. Gil. Fiera. Now doesn't get away with it. Pre-kick given. The referee has decided that there will be just one minute of added time. Well, great rebers who are in defense. A lovely incisive pass. This can square the game. And there it is. The full time whistle here. And it's a victory for the visitors. The journey home is going to be a pleasant one, Lee. I'm excited. To be honest. Really competitive game with chances at both ends. But they probably just about edged... Big. 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 E aí 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 E aí